Hey pessoal, sejam bem-vindos ao meu guia de como conseguir o Articuno no Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Bom, a primeira coisa que você precisa pra conseguir o Articuno, na verdade, pra chegar até ele, é você ter duas habilidades especiais que você vai ter no Pikachu adquiridas aqui em Futsia City mesmo, que é o Strong Push e o Seaswim. Eu vou dizer bem por alto onde você vai encontrar elas, mas tenha em mente que você vai precisar delas se você quiser sequer começar a sua busca pelo Articuno. Agora, só deixa eu localizar vocês de novo pra vocês terem certeza, embora eu acho que vocês já sabem onde fica Futsia City, se vocês estão atrás de um Articuno ou mais. Aqui é Futsia City, é onde vocês precisam estar e é onde vocês vão conseguir as duas habilidades que eu falei, Seaswim e o Strong Push. Apenas decorem essa casinha, ela vai ser bem importante pra conseguir o Strong Push, mas primeiro, se você chegou aqui, você provavelmente vai se deparar com esse cara ao lado da Lapras que ele é quem vai te dar o Seaswim e você vai poder nadar por aí com o Pikachu. Mas, se você já tem o Seaswim e não tem o Strong Push, que é um pouquinho mais difícil de perceber como que você consegue, você vai vir até aqui e bem aqui nessa areia, você vai encontrar a equipe Rocket. Eles vão estar procurando alguma coisa, reclamando da vida e vão encontrar uma dentadura dourada. Você vai levar a dentadura até o senhor que está naquela casinha ali e pronto, você vai ganhar o Strong Push. Nada de mais. Oxê, droga! Ok, depois de derrotar esse cara, vamos seguir aqui. Com o Seaswim, nós vamos poder nadar nesse mar vasto de Pokémon Let's Go e apenas vá direto pela esquerda. Vá direto pela esquerda, não perca tempo, não... Entre em batalhas aleatórias ou pegue Pokémons aleatórios e você não precisa se preocupar. Minha nossa, aquilo era um... Holy Shade... Pera, calma. Holy Shade, aquilo é um... Aquilo é um gário dos... Ok, eu sei que eu não sou muito profissional nisso e eu parei no meio do guia pra poder pegar um Pokémon, mas... Qual era? Um Garods. Eu não sei se aquilo era muito raro, eu não tenho ele na minha Pokédex ainda. Enfim, continuando o guia... Outro Garods aqui. Eu acho que ele vai tão raro assim, no fim das contas. Vamos vir até aqui essa ilha, direto pela esquerda, como eu falei, em CFOA Island. Nessa ilha aqui, você vai encontrar essa senhora, que... Essa moça aqui vai te dar full heal. Eu recomendo vocês pegarem, não tem por que não pegar, até porque vocês vão entrar em batalha com o Articuno mais em breve. Entrando nessa caverna, vocês vão se deparar com muitas coisas. Nessa caverna tem uma coisa especial, que são dois puzzles de rochas. Essas rochas aqui. Não se preocupe com essa daqui, nem com uma outra, que eu não vou estar nem mostrando se vocês quiserem pegar o Articuno. Apenas desçam em todos esses buracos, que vocês vão chegar até o local certo. Desça, desça infinitamente. Não se preocupe com aquela primeira rocha. E vocês vão cair aqui, mas não se preocupe, você não vai se afogar. Por quê? Porque o Pikachu é esperto, ele sabe surfar, e você não. Você vai girar, vai ficar tonto, e vai direto até uma outra parte do mapa. Que é bem aqui. Vai direto para cima. E agora estamos no local, quase no local na verdade, onde vai o puzzle começar. Para poder pegarmos o Articuno. Subindo essa escada aqui, estaremos no local certo. Beleza, vamos subir essa rampa, descer um pouquinho. E bem a nossa... Na verdade é embaixo. Bem aqui embaixo vocês vão ver que tem essas rochas de novo. A mesma do início. Mas essas nós vamos realmente interagir. Com o Strong Push, que foi o que você conseguiu. Você vai empurrar essa primeira rocha aqui para esse buraco. Para poder cortar a correnteza. Vocês já vão entender por que, mas... Apenas empurrem ela. Beleza, uma já foi. Simples assim. Agora, é um pouquinho mais chato, mas não é nada difícil. Empurrem essa rocha duas vezes com o Strong Push. Voltem. Agora vocês vão empurrar essa daqui duas vezes para frente. E vão nessa outra rocha aqui da esquerda. Empurrem ela duas vezes para baixo. É quase como um macete de GTA. É baixo, baixo, direita, esquerda, essas coisas. Enfim. Três vezes para a esquerda. Vira. E agora é só tacar ela no buraco. Maravilha, você conseguiu fazer o puzzle. Agora, só basta você cair no buraco. E você vai estar na área exata. Onde você vai pegar o Articuno. Na verdade, bem próximo dela. Aqui na água, apenas suba. E vocês vão encontrar ninguém mais, ninguém menos. Do que o Pokémon lendário Articuno. Que vocês vieram aqui para ver esse vídeo. Aí está ele. E vamos ver a cutscene. Que é super legal, né? Ok, vocês já devem estar acostumados com isso. Esse é o Articuno. E nós temos que derrotar ele. Assim como qualquer Pokémon especial. Ele tem que ser derrotado em uma batalha. Em cinco minutos. Com o Pikachu não vai ser problema nenhum. O Zip Zap dele vai dar praticamente Hit Skill. Ele vai ficar com bem pouca vida. Mas um Hit já deve ser o suficiente. Ele vai provavelmente usar o Reflect. Exatamente. Então, não vai afetar em nada para o Pikachu. Apenas vamos continuar usando o Zip Zap. Que é garantido. Que vai matar ele. E então, nós vamos ter a chance de capturá-lo para a nossa equipe. Se tivermos sorte. Porque ele pode ser um pouquinho difícil de ser capturado. Mas não é nada impossível. Com duas Ultra Balls. É um método que eu vou explicar para vocês, na verdade. Agora aqui que nós podemos capturá-lo. Você vai querer trazer um outro Joy-Con. Para te ajudar. Então, com dois Joy-Cons. Você vai ter mais chances de capturá-lo. Vamos usar aqui uma Raspberry. Para aumentar mais ainda as chances. E duas Ultra Balls. Para poder aumentar mais ainda as chances de capturá-lo. Você vai jogar duas vezes. E torcer para que... Ok? Se você acertar pelo menos. Você vai jogar duas vezes. E torcer. Para que você consiga capturá-lo. Eu não consegui nem o Nice. Nem o Great. Nem o Excellent. Mas eu consegui acertar. Isso já basta. Será que eu consigo ele de primeira? Não. Ok. Ele ia ser um pouco difícil. Eu devia imaginar. Mas, mais uma vez. Não vamos desistir. Vamos usar o Raspberry. Vamos, meu amiguinho. E agora? Ok. Consegui um Great. Será que eu... Consigo agora? Por favor. Pelo vídeo. Ah. Fala sério. Ok. Eu não tenho mais nenhuma Ultra Ball. Eu só tenho essas Premier Balls. E essas Poké Balls normais. Eu estou usando o Raspberry. Mas não está dando certo. Eu gastei tanta coisa. Eu estou aqui há 10 minutos. Meu Deus. Tá legal. Mais uma vez. Eu estou ficando sem nenhuma Raspberry. Cara, eu juro para vocês. Eu consegui isso de primeira no meu Let's Play. Ok. Por favor. Diz que vai. Eu consegui isso de primeira no meu Let's Play. Eu não sei porque agora. Eu não estou conseguindo de jeito nenhum. Olha o Licheta. Eu consegui. Minha nossa. Isso foi terrível. Eu gastei absolutamente tudo que eu tinha. Nesse Articuno. E eu consegui. Minha queda de experiência. Minha nossa. Mas foi alguma coisa. Com dois Joy-Cons. Suas chances deveriam aumentar. E elas aumentam. Mas eu que sou super azarado. Quando preciso de sorte. Bom. Aí está o Articuno, pessoal. Com sorte vocês não vão ter que passar pelo que eu passei. De ficar 10 minutos tentando capturá-lo. E gastar todas as suas Ultra Balls. Mas. É isso. Conseguimos. De um jeito ou de outro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Por favor. Compartilhem esse vídeo. Isso me ajuda demais. E se inscrevam no meu canal. Se vocês quiserem acompanhar a série de Pokémon Let's Go. Eu vou estar trazendo os próximos Pokémons Dandários. Mas. O primeiro foi o Articuno. E eu espero que tenha ajudado vocês. Agora. É isso. Bom trabalho, Pikachu. Muito obrigado por assistirem. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.